E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que vai dar ruim? Vem com o Nami, estou com o Nami no aranha, vamos ver o que vai dar nessa partida, seja muito bem vindo, para você que não é inscrito, clica lá no botãozinho de se inscrever, abrita o sininho para ativar todas as minhas publicações, esse game aqui provavelmente eu devo ter jogado ele há umas duas semanas atrás, é o tempo que eu tenho para jogar e postar, e acompanha aí, vamos ver se vai dar bom essa partida de Nami, lá o time deles está bem forte, tem Nasus, tem a Illa, tem o Thresh, está bem forte o time lá, vamos ver o que nós vamos fazer aqui, acompanha aí até o final, vou ficar no mudo, para me concentrar no game, acompanha aí. Desculpe, minhas pedras milhares acabaram. Desculpe, minhas pedras milhares acabaram, só tem ai chegada, né, as minhas pedras Löja, mas o maior preço melhor tenha gostado muito. Desculpe First blood, não deixe ninguém. Não deixe ninguém, 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 não deixe ninguém, não deixe ninguém. Não deixe ninguém, não deixe ninguém, não deixe ninguém. não deixe ninguém, não deixe ninguém, não deixe ninguém. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?